Música Hora de conferir a previsão do tempo e hoje quem conta pra gente é a Amanda Sampaio. Boa noite Amanda. Boa noite pra você Yasmin, boa noite a todos que nos acompanham. Nesta terça-feira os ventos que sopram no mar vão trazer bastante umidade para a costa do Rio de Janeiro e aumentar a nebulosidade. Na capital do estado pode chover em alguns momentos, mas sem risco de temporais. Em alguns momentos o sol vai aparecer entre muitas nuvens. A mínima prevista é de 13 e a máxima não passa dos 25 graus. Na quarta-feira ainda pode chover e a temperatura mínima fica na casa dos 14 graus. Depois disso o tempo vai continuar firme e no sábado a máxima prevista é de 25 graus.